A gente fala agora da automedicação, que é uma prática que pode provocar riscos à saúde de pacientes. Por isso é importante sempre seguir a orientação de um médico. Mas olha, só que problema que acontece, viu? Aqui no Brasil, não é? Uma pesquisa está apontando que 77% dos brasileiros se automedicam. Os remédios mais utilizados são para dor de cabeça e febre. Vamos ver. Você já toma um remédio sem prescrição médica? Já. Para quê? Para dor de cabeça, rinite, sinusite. Preciso de emagrecer. Às vezes, quando dá dor de cabeça, a gente toma, né? Não vai no médico ou gripe, alguma coisa assim. Segundo uma pesquisa encomendada pelo Conselho Federal de Farmácia, 77% da população se automedica. O dado ainda aponta que 57% dos brasileiros que usaram medicamentos nos últimos seis meses, mesmo com a prescrição médica, se automedicaram e alteraram a dose do medicamento. Dor de cabeça, febre, resfriado e dores musculares estão entre os principais sintomas que levam o brasileiro a se medicar por conta própria. Na lista dos remédios mais consumidos no país estão analgésicos e antitérmicos, usados por metade da população. Em seguida, antibióticos, utilizados por 42% dos entrevistados. E os relaxantes musculares, consumidos por 24% da população. Porém, esse hábito de milhões de pessoas de não procurar um profissional para receitar o tratamento correto pode causar problemas à saúde. As doenças crônicas que podem ser descompensadas, interações medicamentosas com aquelas medicações que o paciente já faz uso contínuo, as reações alérgicas graves, o uso irrestrito de algumas drogas como o antibiótico que podem levar a uma resistência aos antimicrobianos. E dependendo da gravidade e da persistência do uso do medicamento até o óbito. Para evitar todos esses problemas, o Jackson, que tomou remédio por conta própria durante anos, agora nem pensa duas vezes antes de procurar um médico. Eu tomava bastante antes, quando eu tinha uma dor de dente, alguma coisa. Mas depois eu parei com isso, eu resolvi e falei, não adianta. Agora só se o médico pedir? Só se o médico pedir, nem adianta mais tomar, né? Que é problema. Que é problema.